Olá, Pai e Senhor Jesus a todos, eu me chamo Cassiane, sou obreza da casa de oração na tripe de Judá e vim aqui compartilhar uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração. Desde já eu te peço que você fique até o final e preste atenção na palavra que vai ser pregada, que se encontra lá em Salmos 95, versículo 7 ao 9, que diz o seguinte, Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então, meus irmãos, nesse versículo aqui diz que Deus, Ele é o nosso Deus e nós somos povo dEle e somos considerados como ovelhas de sua mão. Então, meus irmãos, esse é o desejo de Deus, que a gente seja como ovelhas e não como bodes. Ele é o bom pastor e nós devemos ser ovelhas e agirmos como ovelhas. E agora eu vou explicar para vocês a diferença entre ovelhas e bode, porque nem todo mundo que faz parte da igreja é considerado ovelhas do rebanho do Senhor. Muitos agem como bode. E qual é a diferença? A ovelha, ela é obediente ao seu pastor. Ela não é rebelde. Ela ouve a voz do seu pastor e obedece. É sensível e obediente. Agora, o bode, ele é desobediente e rebelde. E um exemplo disso é, por exemplo, a ovelha, o servo do Senhor, que é considerado como ovelha, ele é obediente à voz, à palavra de Deus. E quando a palavra confronta alguma coisa que ele está cometendo, ele não vai se revoltar contra Deus, mas assim ele vai fazer certo dali para frente. Ele ouve a palavra e guarda no coração. Essas pessoas são consideradas as ovelhas do passo do Senhor. Agora, o bode são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas quando ouve a palavra e confronta o pecado dela, ela é rebelde à voz de Deus. Ela pratica, ela ouve a palavra, mas pratica totalmente ao contrário. Ela não sabe obedecer e se firmar ao seu pastor. Então, essa é a diferença. O versículo diz assim mais. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Porque a vontade de Deus é que a gente esteja um coração aberto para a palavra dele. Então, ele não quer que a gente aja com o coração endurecido, sabe? Mas ele quer que a gente se abra para que a palavra de Deus venha entrar no nosso coração. Então, meus irmãos, aqui cita um exemplo do povo no deserto. O povo de Israel, após ser libertado do Egito, eles foram para o deserto, né? E Deus, ele tinha um plano de dar a eles a terra prometida, né? A terra prometida. Mas, no deserto, eles eram rebeldes, murmuravam e chegaram ao ponto de fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Então, assim, essas pessoas, o povo no deserto, eles foram considerados como bodes, pois eles foram desobedientes à voz de Deus. Então, meus irmãos, com essa palavra, a gente pode entender que a gente deve ser obediente e temente e sensível à voz do Senhor. Amém? Foi essa palavra. Guarde no seu coração. E agora eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, muito obrigado por esta palavra, por este ensinamento. Eu oro pela vida do meu irmão que está assistindo esse vídeo. Peço para que o Senhor venha abençoar a vida dele e que o Senhor venha providenciar aquilo que eles precisam. Eu oro para que o Senhor venha iluminar a mente deles e que o Senhor venha colocar no coração temor e que eles venham ser obedientes à Tua voz como uma ovelha e não agir como um bode. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente.